Bom, essa região aqui chamou a atenção, nós estamos aqui entre a Piaí e a cidade de Ribeirão Branco, né? Olha essas rochas aí, a gente encontrou bastante aqui na estrada, ó, o carro aí, ó, parece que fica bem no meio da estrada aí. Deveria ter um asfalto, mas cadê o asfalto? Governador Tarciso, o maior plano do estado de São Paulo e do Brasil do asfalto, mas por que não chegou aqui nessa rodovia? Fica a dica aí, governador. Bom, mas vamos lá, essas rochas aqui, interessante, depois procurar saber como é que foi formada essa paisagem aí.